Como é este? Não! Eu acredito, meu Deus do céu! Rafa Vermelhona! Rafa Vermelha! Eu vou jogar Rafa e Luiz Lendário! Não! Não! Então vamos... Hoje nós vamos ver quem consegue encontrar mais figurinhas lendárias! Eu com certeza vou ganhar porque eu tô aqui com o meu parceiro Tubarão Fernando! Hashtag Time Tubarões! Time Tubarões! Claro que não! Hashtag Time Girafas! A gente vai conseguir! Nós temos as melhores estratégias! Aham! Duvido, Fernanda! Vambora, vambora! O que é isso? Eu também! Entra no carro, Fernanda! Vamos também! Vamos também! Vamos também! Vamos embora! Vamos embora! Todo tempo é precioso! Vambora, Luiz! Bom, vambora, Fernanda! A gente tem que ir numa banca que tem aqui perto pra comprar o máximo de figurinhas! E eu trouxe também aqui na mochila aquela balança! Porque lembra na época da Copa do Mundo que a gente ficava pesando? Sim, sim, sim! Pra ver qual que tem mais probabilidade de vir um cromo especial! Eu acho que as meninas não tem essa balança! Então elas vão perder muito tempo! Porque elas vão ter que comprar e ficar abrindo! Só que a gente só abre se tiverem mais pesado! E a gente saiu na frente, né? Então a gente já tem essa vantagem do tempo! É isso! Vambora, vambora! Galera, a gente já tá aqui indo pra primeira banca! E os meninos conseguiram sair na nossa frente, né? Porque eles foram correndo antes! Mas a gente também tá aqui! A gente vai conseguir! E eu tô com esperança! Eu tô com esperança que vai dar certo! Gente, a gente precisa muito dessas figurinhas! Até agora a gente não encontrou nenhuma! Tá todo mundo saindo com zero figurinhas! Galera de Belo Horizonte e Porto Alegre! Nós estamos chegando aí com o nosso show! Dia 27 de abril em Belo Horizonte! E dia 4 de maio em Porto Alegre! É um show super legal pra toda a família! E no final a gente tira foto com todo mundo! Vai ser incrível! Clica no link que tá aqui na descrição! Garante logo seu ingresso! Porque tá acabando! Acabamos de chegar aqui na primeira banca! E olha só o que tem aqui! Chegou o álbum de figurinhas! Então aqui com certeza deve ter chroma! Deve! A gente tem que pegar todas! E vamos perguntar se a gente pode pesar! Será que eles deixam? É, se eles deixarem a gente pesar, né? Porque se deixar a gente pesar, a gente pode escolher só as que são mais pesadas! Exatamente! Oi! Tudo bem? E aí? Boa tarde! Tem álbum aqui, né? E as figurinhas, tem? Tem! A gente quer figurinha! Eu queria fazer uma outra pergunta também! Será que a gente poderia pesar assim as figurinhas? Não! Não dá pra pesar? A gente precisa pesar pra ver se tem a lendária dentro! É a lendária, é! Deixa eu pegar a balança aqui! Ó! Tem aqui! Ó! Já tem um pacotinho aqui pra pesar todos, né? E aí se tiver lendária deu bom! O problema é que o trânsito tá muito ruim esse horário! Sério! Não anda! A gente tá aqui parado há muito tempo! Será que os meninos conseguiram já alguma figurinha lendária enquanto a gente tá aqui? Olha só, Stephanie! Não anda! Não anda! A gente tá aqui preso! Ah, claro! Tudo parado! O que a gente vai fazer? Bom, vamos começar a pesar aqui, Fernando! Ele já pegou aqui a balança, ó! Uma normal tem mais ou menos 3.6! 3.6! Ou 3.5! Então aqui... Então varinha tem 3.6! É! A normal! Aqui tem a cromo extra! Aí tem que ter o peso maior! Quanto será que deve ser tipo 3.8? Não! Acho que é mais, hein! Acho que é mais! Mas não sei! 6! Até agora a gente não achou nenhuma, ó! Tudo normal! Rápido, Stephanie! Vem! Vem, Stephanie! Vem! Será que vai ter? Moço! Você tem figurinha Rafa e Luiz? Sim! Rafa e Luiz, tu tem? A gente tá procurando! Tem mesmo? Tem! Ai, tem o álbum aqui! Tem o álbum! Você tem pacotinho aí? Deixa eu ver! Me dá aí! Me dá aí pacotinho! Me dá uns 20! Uns 20! Galera, aqui tá vendendo o álbum! Então assim, pode ser que tenha lendária! Tomara que tenha lendária! Entendeu? Porque a gente precisa ter vantagem aí! Aí! Fechadinho! Fechadinho! Boa! Será que tem? Não sei! Tem mais técnicas! Tem mais técnicas! Primeira remessa! Ah, deve ter! Com certeza! A gente deu sorte! A gente deu sorte! Obrigada! Gente, conseguimos aqui! Obrigada! E falou boa sorte pra gente! Esse moço falou que é a primeira remessa! Primeira remessa! Primeira remessa! Stephanie, a gente tem que parar pra abrir isso aqui! Vamos! Porque se tiver, a gente vai comprar mais! É verdade! A gente aproveita essa remessa! A gente aproveita e compra mais! Entendeu? Vamos pegar em algum lugar pra gente parar e abrir! E olha só quantas figurinhas que a gente vai ter que abrir pra pesar aqui! A gente vai ficar pesando! E elas vem aqui ó! Com elástico! E cada pacotinho aqui desse deve ter sei lá uns 50 né? Pacotinho de figurinha! Muita coisa! Então vamos começar a pesar! E olha só! Agora que eu percebi que nessa banca também ó! Ali em cima também tem Rafa e Luiz! Então a banca tá toda plotada! Pra quem quiser figurinhas! Vem aqui nessa banca e fica aqui no Rio de Janeiro na Barra da Tijuca! No Novo Leblon! No Condomínio! E ela tá toda plotada Rafa e Luiz! E agora vamos pesar tudo! Bora Stephanie! Abre! Abre! Vamos ver! Gente mas não tem umas técnicas pra ver isso! Mas eu vou abrir! Eu quero abrir! É tem umas técnicas! Tem que ter uma balança! A gente não trouxe balança né? Gente olha só o que eu tenho aqui! Ai não! Não acredito! Não tem! Mais uma gente! Vou abrir mais uma! Abre! Abre! A gente comprou 20! Tem que ter algum desses! Algum desses vai ter gente! Algum desses vai ter! Tô achando mais pesado hein isso aqui! Calma! Vai Stephanie! Vai Stephanie! Vai você agora pra ver se vai dar sorte! Gente! Aqui tem muita! Não é possível! Ih! Eu senti esse aqui ó! Esse aqui eu tô sentindo! Esse aqui eu tô sentindo! Eu vou olhar a parte de trás! Eu vou olhar a parte de trás! Tá por quê? Porque a parte de trás é esperante! Não! Não tem! Mais uma! Vai logo Rafa! Os meninos tem uma nossa frente tô apavorada! Tente! Meu Deus! Cromo extra! Cromo extra! Eu acredito! Meu Deus do céu! A gente achou! Meu Deus Stephanie! Stephanie a gente achou! A gente quer abrir tudo! Meu Deus! Stephanie não! Stephanie! Na primeira banda! Na primeira! Aqui deve ter mais com certeza! Vamos abrir tudo! Meu Deus! Vamos abrir tudo! Eita! Opa! 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 Essa daqui tem 4.2 Fernando! 4.2! Tem lendária? Deve ter lendária! Vamos abrir aqui! Abre! Abre! Opa! Calma! Brilhante! Cadê? Meu Deus! É um Face lendário! Meu Deus! É um Face lendário! Olha aqui! Ela é mais pesada a mim! Caraca! Primeira! Aí sim! Então já temos uma! Primeira de muitas! Agora a gente tem que pegar mais pra gente conseguir vencer 10 meninas! Vamos embora! Continua pesando aqui! Falta bastante aqui! Primeira lendária! Mais uma! Mais uma! Não acredito! De cara sim! Calma! Abre essa daqui! Tô até nervoso! Cadê, cadê? Cadê? Não! Tubarão! Aham! Tá! Até agora nada! Nada! É outro Face! É um Face dourado! Lendário! Guardião dourado? Caraca! Essa daqui é sinistra, tá? Caraca! Essa daqui eu não tinha visto ainda não, tá? Então as primeiras lendárias que nós tiramos foram dois faces! Um roxo, né? Que é a figurinha roxa e outra figurinha verde! Olha só! Que maneiro! Guardião dourado! Você é bolado, hein? Caraca, a gente já tem duas Pô, eu acho que esse bolinho aqui veio premiado, hein? Será que tem outra seguida? Que isso? Mentira, mentira, mentira A moça deu sorte pra gente Obrigado, moça Não é possível Seguida sim, pô Eu já achei que nem viria Já tá aqui, ó Vem escrito Chrome Waster aqui, galera, tá vendo? No lugar do númerozinho, né? Isso, no lugar do número e... É repetido? Não, mas a dali é verde e essa é roxa É o mesmo boneco, só que é diferente Caraca, eu nem sabia Eu também não sabia que podia isso Então a gente tem dois, um guardião dourado, só que um roxo e um verde Então a gente já tem três diferentes, porque são diferentes, né? Três diferentes Boa Será que tem mais aí, não? Vê aí Não, aqui são só normais, ó Normais, né? Beleza Continua nesse bolinho aí, Luiz Continua aí, porque se tiver mais, a gente, pô Ganhou na loteria Vamos ver esse daqui Quatro, quatro Parou, parou, parou Tem alguma coisa errada aqui? Não, não, não Será que todas essas aqui tem Chrome Waster? Será que é só por causa dessa banca ou não? Sei, essa banca aqui pode estar premiada Será que deu sorte? Talvez, talvez Caraca Vai, deixa eu ver aqui Ó, eu e Rafa Safi Luiz Caraca Essa é a mais brava de todas Essa daqui eu acho que é a mais forte É a mais forte A mais forte de todos A gente tá dando muita sorte aqui, galera Já deixa o like aí no vídeo e comenta a hashtag Team Tubarões Sério, eu tô suando Olha isso aqui Gente, gente, não Eu vou tirar outra 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 Sou eu como extra Gente, o bolso tá mais certo É a primeira remessa É a primeira remessa Os meninos não podem descobrir essa banca, Rafa Stephanie, sério? Aqui não Mas já temos dois Já temos dois A gente tinha parado de gravar, galera Pra não ficar muito grande E tipo assim Ela foi abrindo Já tinha outro Já tinha outro Galera, será que a gente não vai dar a mesma sorte? Não, calma Tem muito aí A gente vai conseguir, Rafa Meu Deus Já temos duas Ai Caramba, Stephanie Não tô acreditando Eu tô suando Esse aqui eu tô sentindo, hein Tô sentindo Vai, vai, vai Tô sentindo Tô sentindo muito Eu percebi que o Chrome Extra Ele vem logo em cima Logo em cima, né? Aqui na parte de trás Eu percebi isso Nessa parte aqui já vem Cadê? Ai Não Tudo bem Tudo bem, a gente já tem duas A gente já tem duas Eu acho que vale a pena a gente voltar lá E vamos comprar mais Todos 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 que eles tiverem Vamos fazer isso agora Antes que a banca feche Antes que os meninos descobram isso É verdade, a gente zera o estoque dele A gente já tá saindo aqui da banca Demoramos muito tempo Estou vendo que até Já tá quase escurecendo, né, Fernando? E são bem raras mesmo Porque foi difícil de encontrar essas aí Foi difícil De todas aquelas que eu mostrei, né? Daquela caixa Nós conseguimos essas quatro figurinhas aqui Quatro figurinhas Quatro figurinhas Um detalhe, hein? Quem tiver marcado a gente no Instagram Com figurinhas lendárias do álbum Rafa e Luiz Vai aparecer no vídeo agora Então tá aparecendo aí agora Se você tem uma lendária Marca a gente Marca o nosso arroba O Instagram tá aparecendo aqui Que você vai aparecer aqui no canal Então, ó Não esquece Tira a foto Marca a gente Galera A gente tava juntando toda a bagunça Que a gente fez E eu percebi que tinha outro Tinha outro Cromo extra Olha isso Olha isso É um escudo de proteção Esse aqui Esse aqui é muito valioso Estamos aqui no engarrafamento Prontos pro outro local Que nós vamos Que no caso é o shopping agora As melhores livrarias do Brasil Também estão vendendo as figurinhas Pro nosso álbum Então a gente com certeza Vai achar muito mais figurinhas Então a chance de conseguir mais extras Mais cromados É maior É isso, Fernando Só que eu tava pensando aqui Raciocinando formas De conseguir mais figurinhas lendárias E eu sei que quem tá colecionando o álbum Também é a Ju, né Eu acho que ela deve ter tirado Alguma lendária já A gente pode sentar aí na casa dela Pra sempre poupar com a figurinha dela Pegar emprestado Só pra gente ganhar das meninas Nessa competição É E a gente fala que depois devolve Depois devolve Será que ela vai querer alguma coisa em troca? Espero que não Galera Voltei aqui na banca Comprei todas Que o moço tinha Porque essa banca Tá dando muita sorte Eu tô olhando pro lado e pro outro Porque a gente tá atravessando E só agora O moço percebeu Que eu era a Rafa Do Rafa e o Luiz E ele falou assim Menina, você é essa Eu nem queria dar foto Porque eu não queria mostrar Gente, mas eu falo a gravar E ó Conseguimos bastante A gente vai abrir Só que a gente vai abrindo no caminho Porque a gente já precisa ir pra outras bancas Porque eu tô com medo De não ter aqui Entendeu? Então a gente vai pra outras bancas Porque tem muitos cards extras no álbum Então acho que não vai ter tudo aqui Fora que a gente esgotou o estoque do moço Não tem mais nenhuma figurinha aqui Ele falou que só vai chegar amanhã agora Chegamos aqui no shopping E agora o nosso objetivo é na livraria Ir comprar o máximo de figurinhas Que a gente conseguir Pra gente pesar E ver se tem as lendárias Será que a gente consegue pesar aqui também? Ah, eu acho que sim Chegamos na livraria Essa livraria é muito massa Essa livraria é maneira Tô falando que aqui também tem o álbum Também tem figurinhas Vamos lá ver Vambora, vambora Ih, vamos ganhar esse desafio das girafas Com certeza Vambora Tem tipo de tubarões Tubarões sim Já tem quatro Quatro lendárias Já é um bom número Elas não devem ter nenhum ainda Eu acho que não Olha aqui, Fernando Álbum de figurinhas Rafa e Luiz Ou seja Tem aqui Pronto Então agora Só descobrir Onde que tem Ali Já achei Mas será que Onde que a gente consegue figurinhas Só pra comprar figurinhas Será que só tem figurinhas Melhor a gente já levar essa daqui? Já leva Olha, isso aqui é de capagura Caraca, esse daqui é aquele sinistrão Olha, gente Olha só Esse daqui brilha Tá vendo? E ele vem com mais figurinhas também Vem com mais figurinhas Do que esse daqui Olha, Luiz Olha lá Tem várias ali, Fernando É isso que a gente quer É isso que a gente precisa Mas eu acho que só tem um álbum Com figurinhas Não tem só figurinhas Será? Será não Então a gente vai ter que comprar Essas daqui mesmo Será que só tem? Não tem figurinhas separadas? Vamos perguntar, né? Mas eu acho que não Moço Moço, boa tarde Você tem figurinha Raph e Luiz? Dez Eu vou querer dez pacotes A gente tem que saber se é do lote certo, né? Isso, boa, Stephanie Boa Estratégia, estratégia Você é esperta Gente, conseguimos aqui dez pacotinhos Compramos Compramos todos os tipos possíveis Tinha figurinha Então vende esse pacotinho Que é só de figurinha, ó Ele não vem com álbum, né? Só figurinha Só figurinha e um cartazinho aqui Então nós compramos quatro Nós compramos o de capa dura Aí sim Quero dar de presente também Lá na mansão já acabou O que tinha de capa dura E um de capa normal Porque eu acho que nesse combo aqui Com certeza deve ter lendário Pô, vamos juntar aqui Aqui tem dez, não é isso? Dez Dez Vinte Trinta Quarenta Aqui deve ter dez também Cinquenta E aqui tem vinte Cinquenta e setenta 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 pacotinhos É, pô, não é possível Vamos lá, então Vai, abre aí, Luiz Abre, abre Esse daqui é bonitão, hein, Fernanda Cara, esse é irado Eu acho que nesse daqui Vai ter Deve ter Porque é o de capa dura Porque é o de capa dura Esse daqui é o mais difícil Todo brilhoso Olha esse aqui Mas o que importa Tá dentro dos pacotinhos Vamos começar a pesar Três, vinte Três, vinte Três, vinte Três, vinte Três, vinte Esse aí não tem Nada Nada Ih, Fernanda Será que não tem nada? Não, mas a gente não pode perder a esperança, não Pô, começou agora Começou agora É, começou agora Eu achei que fosse ali, ó Quando eu botei, fez quatro Ele subiu um pouquinho, né Mas foi um impacto Tava bom demais com essa habilidade, hein Nesse É, nesse daqui não conseguimos nada Não, não Mas nesse aqui vai ter Com certeza Vamos abrir, vamos abrir E aí, Stephanie? Ó, eu tô analisando aqui os pacotinhos E eu já separei alguns Ó, esse aqui eu também acho que pode ser, ó Vai, Stephanie, abre Porque olha só Escureceu total A banca vai fechar O moço Calma, calma Calma, calma Vê, Stephanie, vê Não Nada Ai, meu Deus Calma, calma Porque qualquer coisa a gente já compra o pacote fechado daquele É Entendeu? A gente tem que descobrir a fonte Só que assim, eu acho Será que ele também Ai, meu Deus Não Ai, gente, não tem aqui Calma Ai, meu Deus Mais um, mais um, mais um Acho que não tá Igual a gente já achou a fonte Que são aquelas outras Ai, mas aquelas outras fechou antes, né? Fechou mais cedo Ai, nenhuma, gente Até agora nada Ai Abre você, Rafa, pra ver se dá sorte Galera, esse aqui é o último dessa banca Gente, vai ter, vai ter, vai ter Ai, será que tem? Por favor, por favor Vocês olham, vocês olham Ai, gente, não tem Definitivamente, essa não é a fonte Vamos pra outra Então a gente tem que ir pra outra Eu acho que assim, Stephanie As bancas, pela hora, já devem ser fechadas Vamos no caminho agora, que é longo Vamos no shopping E a gente vai abrindo todos aqueles outros pacotes da outra banca Porque a gente não terminou de abrir, Stephanie Boa, boa Beleza, então vamos abrir esse daqui agora Posso pra que nesse tenha, né? Esse vai ter, vai ter Fé, fé, vamos ter fé, vamos ter fé 3,5 3,6 Vamos lá, vamos lá Opa Ela travou um pouquinho, mas depois voltou, mano Nem a última Aí tem, Fernanda Na última vai ter Na última vai ter, Fernanda Vamos lá, vamos lá, vamos lá Uh 3,6 Não é possível Galera, a gente parou aqui no shopping A Stephanie estava com muita fome Não conseguiu abrir todas as figurinhas Todos os pacotinhos E teve que comer, gente Gente, olha só Eu fico muito estressada quando eu tô com fome Eu falei, Rafa, a gente precisa comer Então ainda faltam alguns pacotinhos aqui Pra eu abrir lá daquela banca Da primeira Porque a gente não conseguiu abrir todos, gente Então eu vou abrindo aqui enquanto ela come Pra ela se recuperar e não ficar estressada E a gente conseguir vencer o nosso desafio Nossa, Stephanie, será que não vai ter mais? Essa é da primeira ainda, né? É da primeira ainda e tava tão bom Na primeira a gente tirou 3 Só de... Vai olhando Oh, meu Deus Mas também depois a Dali não teve mais Tá Mas, galera Nesse shopping tem uma livraria Que vende figurinha A gente vai lá comprar Assim que a Stephanie acabar de comer Depois que eu abrir Eu tô com esperança de que A gente vai encontrar muitas lendárias lá Tomara Ah, Stephanie Eu acho que esses aqui E não É porque também a gente pegou 3 Só naquelas É, né? A gente deu muita sorte Ai, meu Deus Meu Deus, galera Ai, eu sabia 4, 4 Calma, calma Qual é essa? Eu vi E é Dourado Guardião É o guardião nosso, né? É o nosso guardião Gente A gente se deu muito bem É a quarta? Gente, aquela banca Foi ótima pra gente Foi muito boa pra gente Pena que ela fechou rápido Ó, tem mais Tem mais 2 pacotinhos aqui Mas a gente comprou todas as figurinhas dela É Então Aqui Não tem Tem? Ai Foi? Não Aqui, gente Tem a prata da Rafa Tem a minha também Que é a vermelha, né? Brilhante Tem muitas outras raras Que estão faltando Vamos desistir, não Vamos continuar abrindo Gente, agora eu vim aqui na livraria Pra ver se tem pacotinho de figurinha Rafa e Luiz Pra ver se aqui é um lugar diferente Eu encontro figurinha lendária Bom, eu já vi que ali vende o álbum Então isso é um bom sinal Tomara que tenha pacotinho de figurinha Você quer a Rafa? Eu sou a Rafa Eu sou a Rafa O Luiz ainda não passou aqui não, né? Não A gente tá numa competição Então a gente tá na frente Pra ver quem consegue mais legend Será que isso aqui vai me dar sorte? Vamos ver Tomara, hein? Que olha, gente Vem aqui no Nesse plásticozinho Então é diferente Entendeu? Ainda não peguei assim Vamos ver Deu muito bom, galera Ó, a gente já tem 4 lendárias E de todas essas aqui Que nós pesamos Nós conseguimos Uma, duas, três, quatro Cinco pacotinhos Que tem esse peso aqui Que tem o peso maior Do que as outras 4.2 Vamos ver isso daqui logo A gente viu lá na banca Que quando tem 4.2 Já sabe Vamos ver Ó, ó Brilhante Normal Normal Eu, tubarões Normal Normal Báscoa planela E Cromo especial Que é o face vermelhão Nossa, esse daqui é sinistro É o tradicional, né? É, o face bolo Nossa, essa daqui é muito top Essa daqui é top Vamos lá, vamos lá Mais um Mais um Essa aí Essa também tem, ó 4.2 Quando tiver 4.2 É porque Já era Catapimba Batata Rafa vermelhona Rafa vermelha Caraca Rafa boladona Top, top, tá? Nem elas tiraram essa ainda Eu acho também que não, Fernando Vai, agora abre essa daí, ó Essa daí é uma que também Tá com 4.2 Tá com 4.2 também, né? 3.2 Meu Deus É o guardião Face guardião Vermelho Vermelho É o guardião De bobina Vermelhona E vocês devem ter percebido Que as figurinhas Tem uma manumeração, né? Coragem Força Agilidade Inteligência Ser legal pra disputar, né? Tipo, jogar carta Um contra o outro Aí, tipo Você vai disputando Com o seu coleguinha Que tem esse cromo extra também Exatamente isso que o Fernando falou Então, com os cromos extras especiais Além de você poder competir no bafão Você também pode competir no jogo Que eu e Fernando Vamos jogar Contra Rafa e Stephanie Depois, né? Que a gente conseguir o maior número de lendárias Vamos ver quem vai ganhar Eu acho que a gente, ó Nós já estamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lendárias A gente tem muitas armas contra elas Do vídeo Que elas vão conseguir vencer da gente Vou abrir mais uma aqui, Fernando Você também tá com 4.2 Sou eu, Fernando Luz verde Verde, ó Irado E aí tem o que? Coragem, né? Força Coragem é 4 Força 5 Agilidade 5 Inteligência é 5 Nossa, eu sou fortão do jovem Inteligente também, né? 5 Não sei se essa carta tá certa não Que isso, Fernando? Ué Tá, vou abrir essa última aqui Que também tinha 4.2 É o último que tem 4.2 Todo esse resto aqui Tudo 3.5 Já vem de cara aqui, ó Escudo de proteção Essa é bem rara, tá? Essa aqui A gente não tinha tirado nenhuma ainda Não tinha, não tinha nenhuma Essa é rara Será que isso aqui Ele anula qualquer poder Na hora de jogar a carta? Exatamente Anula o poder Já era pra elas É isso mesmo O resto é normal Aqui, ó Coitadinha da Stephanie, né? Bom, gente Vamos ver O que que a gente consegue Aqui, ó Tem bastante figurinha Tomara que tenha alguma Lendária Algum tromo extra Ó, Stephanie Viu, viu? Não Não, não Não tem Ai, droga Nada Eu não vou desistir Eu não vou desistir Até agora a gente conseguiu 4 figurinhas Eu enganei o Luiz Dizendo que eram 25 figurinhas Mas era só pra assustar ele Mas eu acho que Eu queria saber Quantas ele tinha conseguido Eu acho que ele conseguiu poucas É... Eu não tô levando muita fé nele, não Eu acho que Ele deve ter conseguido Umas 3 No máximo Eu achei essa aqui Um pouquinho mais pesada, Rafa Será que tem? Isso é alguma coisa só da minha cabeça também Ó Não tem Não tem Calma O que? Não, não Era só brilhante Não é lendária Brilhante também é boa Mas a gente tá procurando lendária Sim, sim Só falta mais um desse, né? Será que não vai vir nenhuma? Ai, não A gente tem que arrumar outra estratégia, Rafa Desse outro pacote aqui Só faltam dois pacotinhos pra eu abrir Então vamos lá Me desejem sorte Tomara que tenha uma legend Tem? Não Falta um ainda, Stephanie Jô, Stephanie Ai, então eu Stephanie Nós seguimos Yes Eu não acredito, gente É o Face É o Face atual Gente, não acredito Galera, então agora a gente tá com 5, né? 5 5 Legends 5 Legends Boa Galera, a gente acabou de chegar aqui na casa da Ju Parece que ela tá no sofá Eu acho que ela tá dormindo Será que é ela ou Rosane? É ela, dá pra ver daqui, ó E a Tiffany tá em cima E a Tiffany lá que tá em cima Esse é o problema Será que eles vão lá, Tim? Eu não sei, a gente tem que saber Tipo, eu acho que o álbum fica lá em cima Ela tá colecionando também Ela tá com o de capa dura e com o outro Então Ela tem que ver se ela é em cima Vamos lá na mochila dela Abre aqui, abre aqui Silêncio, silêncio Tá aí? Não, aqui é só coisa do colégio Só do colégio? Só do colégio Vamos ver se tem alguma coisa junto com ela Não late, Tiffany Não late Não late, ela não pode latir Ela acordou, ela acordou Ela falou que ia dormir, gente O álbum tá ali, Fernando O álbum tá ali Eu vou te extrair Eu vou te extrair Pra quem você pega? Boa, boa Oi, Tim Oi, Tim Oi, Tim Oi, Tim Oi, Tim Oi, Tim O Fernando tá distraindo E eu vou pegar Vamos ver We like you We like you We like you Não, aqui tá lá Meu Deus, tem lendárias Ó, ó Tem várias Sai lá, sai Essas lendárias não vão ser mais da Ju Tá bom? Não, 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 não É brincadeirinha Caraca, tem prata, Fernando Tem prata, prata A gente não tinha ainda Depois a gente devolve Vê se tem mais Vê se tem mais naquele meio Vamos levar esse aqui Peraí, peraí O like tá querendo tirar Calma, like, calma Não, aqui não A Tiffany se acalmou, isso é bom Se a gente levar essas aqui Preva, porque pode ter coisa aí Tá, vambora, vambora Tchau, aí Depois a gente devolve Tchau, Tiffany Obrigado, é a Ju A gente devolve Não, eu acordei Meu Deus A Ju acordou A Ju acordou Tchau, Ju, hein Tchau, Ju Nada não A gente volta Tchau Nada, não fizemos Corre, Luiz Corre Meu Deus Ai, meu Deus Deu bom, Fernando Deu bom Corre que ela vai abrir a porta Conseguiu várias Várias, verdade Ainda tem mais chances de ter aqui É verdade Galera, nós chegamos na mansão E a gente só conseguiu Cinco figurinhas extras Só que mais cedo A gente pediu Para os nossos fãs Mandarem fotos Segurando a figurinha Que contaria, né Para a gente Pontos Sim, então assim A galera que marcou Rafa e Stephanie Vai contar o ponto Para a gente Para a gente E agora vamos ver Vamos ver quantas marcaram Vamos ver quantas marcaram Nós temos aqui Softs Halip Marcou Com duas figurinhas Tem duas Conta duas Mais duas Ana Clara Para, quatro Cinco Cinco Thayla Lais Halip Uma, dois, três, quatro Nove, né? A gente tá com cinco Agora a gente tá com A gente tá com cinco A gente tá com nove Nove Tá contando, né? Tá contando nove Meu Deus Essa daqui arrasou Rafa e Luiz Club Um, dois, três, quatro Cinco Quatorze Quatorze, boa Dezesseis Pelps Dezesseis Mais duas Dezessete Sofia Mais uma Dezessete Dezoito Beatriz Mais uma da Beatriz Dezenove Vinte e vinte e um Olha só Tem mais duas na mão dela Duas A gente tava com quanto? Dezenove, vinte e vinte e um De dois, vinte e três Isso Vinte e quatro, vinte e cinco Ela tirou muito essa menina É vinte e seis É, é meia Não, mas é outra figurinha Ah, é vinte e sete Vinte e sete Foi Vinte e sete Vinte e sete figurinhas Gente Gente Para tudo Vinte e sete A galera representa A nação RL Que salvou a gente Ainda bem que eles Tiraram essa foto E contabilizou pra gente Será que os meninos Conseguiram tantos Tantos fãs assim Engajados Que mandaram fotos? Eu acho que não Muito difícil Bom, as meninas Têm bastantes É, né Lendares Mas Vamos contar aqui, Fernanda Um, dois, três Quatro, cinco Seis, sete Oito, nove Dez, onze Doze, treze Quatorze Quatorze em cards Aqui, em mãos É, só que faltam as marcações Não é isso, Luiz? É isso Que a gente falou Quem marcasse a gente Com lendários Iria aparecer no canal Vamos ver Quatorze Quinze, dezesseis Dezesseis Dezessete Dezoito Dezoito Dezenove Vinte e vinte e um Vinte e dois Vinte e dois Vinte e três Vinte e quatro Vinte e cinco Vinte e oito Vinte e oito Vinte e nove Vinte e nove Olha só, né, menina Vocês conseguiram quantas mesmo? Foram vinte e oito, se eu não me engano Nós, na verdade, estamos com trinta e duas São Paulo O quê? O quê? É isso que eu escutei não Essa conta tá diferente Não, é porque acabaram de colocar Olha só, recebemos aqui uma foto da Vanessa Bernardo Sim Com duas Mas ela me marcou também Não, você falou que ela me mandou um direct Direct A gente não contou ela Então vamos contar Não, não Ela não te marcou Ela não te marcou Ela não te marcou Mais três Mais três E três E três E três Trinta e dois Trinta e dois Trinta e dois Só que vocês tem trinta e dois no total Até agora sim A gente tem trinta e dois Mas tem mais cinco Então trinta e três Trinta e quatro Trinta e cinco Trinta e seis Trinta e seis Aê, galera Essa conta não tá fechando Eu só acho que não tá fechando Eu tô achando que tem alguma coisa errada aí Não tem nada Olha só, a gente tem quatorze lendárias Na mão, aqui agora Mas os nossos fãs, né A Nação RL Nos ajudou Mas a Nação RL também marcou Me marcou e marcou o Fernando Então conta pra gente Mas marcaram mais a gente, galera E que marcou também Que marcou Rafa e Luiz Então vocês contam Mas o Luiz também Não, não Rafa e Luiz É É, só Rafa Ou Luiz Quem marcou Rafa e Luiz Não era pra contar Mas é o seguinte, Rafa Tudo bem Vamos fazer uma competição, então Porque você sabe Que cada lendária Tem uma pontuação Verdade Vocês duas jogam contra a gente E quem ganhar Pensa esse vídeo Eu acho que é a gente Então tá bom Então tá bom Muito justo Bota a sua carta Então a disputa vai ser entre mim e a Rafa A primeira carta que eu vou jogar É o Guardião Dourado Vai, Rafa, arrebenta Guardião Dourado Quais são as estéticas dele? É Coragem 5 Força 5 Agilidade 2 Inteligência 3 Por favor, Rafa Eu te imploro Guardião Dourado Boladão Bolado É, eu vou jogar então O Guardião Dourado também Empatou Empatou O meu é verde É a mesma coisa? É, o meu é roxo É a mesma coisa Mas o verde não é melhor? Empate Ah, não Empatou Eu vou jogar então O Guardião Dourado Do Face Ok, ok Então eu vou jogar eu mesma Coragem, Força, Agilidade e Inteligência Como é? Boa É E eu pra disputar com a Rafa E com certeza ganhar a sua carta Eu vou jogar Rafa e Luiz Leandário Não, não Então contávamos com essa Toda essa carta aqui é 5 Toda pontuação dela é 5 5 Então te ganhei E agora Rafa? Do máximo Eu vou iniciar uma jogada aqui E você sabe que por esse jogo é o seguinte A quantidade de cartas que eu jogar Você também tem que jogar Ah tá Entendeu? Se você não tiver Você joga até onde você tiver Ai meu Deus Rafa, concentra Eu vou colocar como secreta Essa carta aqui Ele jogou virada Virada Não vai dar pra saber É um ice na manga né Luiz? Meu Deus Vou colocar como ataque Essa daqui Eita Meu Deus Como defesa Eu vou colocar essa Eu acho que eu já sei qual é a de defesa Você tá demorando muito E essa daqui É o contra-ataque Eita 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 E eu vou apenas jogar uma carta Contra todas as cartas Não vai ganhar Não vai ganhar Vai perder na moral Vira então Ai que tá Eu também tenho um escudo de proteção O seu escudo Por que que vai bloquear? Porque que alterou É a mesma carta Não Calteira Eu jogo primeiro E eu jogo depois Eu calteiro tudo Calma ai Eu vou ter que jogar a quantidade de cartas Que eu joguei na mesa Gente isso existe Tem mais três Claro Calteira Ele tá criando as regras dele Calteira Você tá criando as regras Eu vou jogar esse aqui contra esse Esse contra esse Ela tá escolhendo as cartas Que ela tá jogando contra Tá acabando E esse contra esse Então vamos às batalhas individuais Primeira batalha Qual que você jogou? Joguei esse Ok Ela jogou O arjão dourado O arjão dourado Pessoa Já ganhou Já ganhou Já ganhou Eu sou mais forte Eu acho que ganhou Eu sou mais forte Não Claro que não Eu sou mais forte Claro que não Olha só O Face tem cinco de coragem Cinco de força Dois de agilidade E três de inteligência E Luiz? Enquanto eu Olha Quatro de coragem Cinco de força Cinco de agilidade E cinco de inteligência Ou seja Mais uma provação Por que que você pega essa? Eu já ganhei Não tem nada a ver Não tem nada a ver Essa daqui Foi você que jogou Ela jogou outro guardião dourado Enquanto eu joguei O Face Prata E o Face Prata fica como? Ele vence O Face Prata Ele vence Dá licença Ela ganhou essa Ela ganhou essa Droga Nessa Eu joguei Rafa e Luiz Lendários Roxo Enquanto a Rafa Jogou o Guardião E o Guardião é mais fraco Tardinho do Guardião Não deu pro... Não deu nem cheiro Mais uma Rafa, você quer continuar jogando? Não É, Rafa, vamos contar cartas Eu tô chateada Sabe por que que eu tô chateada? Porque eu não sei jogar Calma aí, quantas cartas você tem aí? Vamos contar cartas Uma, duas, três Três Uma, duas, três Aqui também Não, sabe por que, gente? Eu não sei jogar Calma aí, me presta aqui Eu não entendi as regras desse jogo Alguém comenta as regras desse jogo Me presta aqui Ele tá criando regras Ele tá criando regras agora Me presta Ele tá criando regras Me presta Ele tá criando regras Me presta Me presta Três cartas Me presta aqui Três figurinhas Que isso, eu não entendi Eu acho que podia ser uma estrela de bafão Que tal? Ipa, Rafa Ipa Iiii Por que que você escolhe, diabo? Chamou pro X1 Chamou pro X1 Tá Classe Já ganhei Três é Ipa Eu não tenho altura pra bater aqui Eu preciso do banco Não, não, não Olha isso daqui Ela meteu Calma, cai, cai Não, não, não Não, não, não Tem que repetir Botou a mão, tem que repetir Botou a mão, botou a mão Não, você tá virando a carta Botou a mão Tá virando a carta Bota a carta reta Você interferiu no resultado Bota a carta reta Pode ajeitar Pode ajeitar pra mim Eu vou ajeitar pra você Eu vou ajeitar Botou a mão, botou a mão Eu, hein? Tá virando a carta Vai Não, não torta A carta na diagonal Não, é aqui na diagonal Não, ela tá virada do jeito que eu voltei Não, não pode mexer na carta O que é isso? Não vai mexer Rafa, tá roubando muito Vai, Luiz Vai Não, vira pra mim Não, é aqui É virado pra mim Ai, Deus Técnica do raio Que isso, Luiz? Poxa, cara Você é o príncipe do bapho É, agora eu que ajeito aqui, rap Você é o príncipe do bapho, cara Então ajeita, vai Você acha que isso vai me rapelar? Usou uma técnica que eu que ensinei? Usa a técnica da estrela, ó Eu vou usar a técnica da estrela, não vai ser do raio A técnica é essa? Uhum, é a da estrela Se não, é a estrela cadente E é melhor que tem Vamos ver, então É porque eu sou baixa aqui pra essa mesa Aham, desculpem A estrela cadente Bom, vamos ver, Rafa Não, não é você que ajeita, não Não é você que ajeita, não, meu querido É, é, é É, realmente, é Acabou, Rafa, acabou Técnica do raio Opa! Vieram quatro, vieram quatro Vieram quatro Vai, Rafa, com a técnica da estrela agora A técnica da estrela É uma estrela pequenininha, igual ela Técnica do raio Vai, Rafa, vai Faz a técnica do raio Faz a técnica do raio que você vira Faz a técnica do raio, faz, faz Não Faz a técnica do raio que você vira Mas é porque eu sou baixa pra essa mesa E ó, pra acabar Uou! Rapela! Mas meninas foram rapela Hashtag Vamos levantar essa hashtag Rafa injustiçada Eu preciso que vocês comentem o máximo de comentários possível Rafa injustiçada E se você quiser Eu não sabia jogar Calma aí Eu não sabia jogar Eu não sabia fazer Se você quiser, Rafa Só pra você aqui, Rafa Só pra você aqui, ó Ó, ó, ó Muito ruim, muito ruim Calma, de longe Não, não, não Não, não, não Não ouvo nada Editor Não ouvo nada, editor Acabe esse vídeo do editor Não, não, não Tuba Anyways Tuba Anyways Tuba繼續 Deixa o like Se inscreve no canal Receiva Tuba nod Tuba Guys Tá vendo... Uuuh Tuhihihihihihihihihihihihihihihihihihihihi Transcrição e Legendas Pedro Negri